Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kaique, eu acabei de gravar um vídeo, gravei agora, postei agora, então vão, entrem no meu canal, confiram ele, deem um like nele, inscrevam-se no canal, então, e vai lá e deixe sua visualização e seu gostei, e inscrevam-se no canal. Tá, é, no, é, na, no, 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 no vídeo passado, eu esqueci de deixar meu Facebook, é Kaique Fernandes, Kaique Fernandes, é, é rápido, é fácil, é só você escrever Kaique, que lá já vai aparecer, mas é K, A, I, outro K e o Y, é isso aí, beleza galera? Então, eu falei que eu ia voltar com uma ideia, eu tenho uma surpresinha, pasta de dente, aqui ó, aí vocês podem ver que é uma pasta de dente normal, não, não tem nada de ruim nela, ela é normal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a pasta de dente, vou botar na boca, vou ficar 5 minutos, se eu cuspir, eu vou beber um copo de água, muito, mas muito, não, 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 eu vou beber um copo de água da Bica, sem ser do filtro, beleza? Então, agora, vamos, vou botar no dedo, que eu peguei isso aqui da minha casa, e se a minha mãe ver, tô ferrado. É, Vamos lá. Não deu. Não deu, galera. Não consegui ficar cinco minutos. Então, agora eu vou lá buscar a minha consequência. Aqui, aí. Voltei, galera Minha mãe não deixou eu pegar Então a minha consequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 Um, 5 desse lado 1, 2, 3, 4, 5 E agora Agora é o gran finale Galera, não façam isso Porque dói Então galera, eu vou ficando com um vídeo por aqui Não façam isso de casa Porque dói muito E apesar que a parte é bem gostosa Mas arde a sua boca Então não façam Falou Fui